E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez galera, vídeo de War Z Galera, esse jogo tá evoluindo demais, então eu resolvi trazer pra vocês aí Vamos ver qual vai ser o feedback de vocês galera Porque o jogo tá muito da hora, tá muito maneiro Eu morri aqui, tá galera, então uma estratégia nova aí também Que é da época do Last Day, você deixa dentro da sua base aí O zumbi, o javali te matar e você consegue aqui pegar essa arma aqui Vamos ver se realmente funciona, tá galera Deixa no cor aí, tá vendo aí Tem essa arminha aqui, vamos pegar ela aqui Tem umas paradinhas aqui, tangerina, tem água, peixe enlatado É rapaz, prancha de pinheiro Não sei pra que que serve isso daqui Entendeu galera, eu trouxe um vídeo desse daqui Falando que era a cópia do Last Day, tá galera O jogo tá evoluindo demais, tá Tá muito top mesmo, olha aí só galera Vamos equipar aqui com, vamos na mochila aqui Vamos equipar com essa arminha aqui Onde a gente vai colocar em, agora Aqui ó galera, tá vendo, é aqui Isso mesmo, tá bonito Vamos voltar aqui pra gente ver Não, não é aqui Isso aqui é o que, isso aqui Ah, agora sim Tinha que colocar aqui, mas deixa eu ver onde que ela Ah, lá embaixo Porque tinha tanto como colocar ali em cima Quanto lá embaixo Não sei que arma é essa daqui, vamos ver isso aqui Machete modificada É, dano de 30 galera Que isso, 1.3 de velocidade Topzera mesmo Vamos ver o que que a gente tem aqui ó Nós temos um jipe aqui ó Beleza, quer ver? Vamos colocar aqui ó Tem uma paradinha ali que apareceu um negócio de estratégia lá Vamos abrir esse jipe aqui ó Os itens a gente precisa aí pra gente finalizar ele aí ó É, vamos ver aqui galera Vamos ver aqui, aqui rodas Nós precisamos de duas Não, na verdade nós temos elas aqui né Tá vendo aí ó, nós temos elas aqui Nós precisamos de uma fiação Precisamos de cinco engrenagem Duas primaveras E aqui a gente precisa de ferro tá Cinco ferros A gente consegue finalizar Agora não sei se vai dar pra gente poder Pegar a parada aqui Vamos abrir esse Container aqui galera Vamos ver o que que tem nele aqui pra gente aqui Cara o jogo tá Numa pegada maneira Uma pegada top Olha isso galera Vamos equipar aqui ó Vamos equipar aqui Beleza, vamos jogar ele no inventário Que isso aqui o que? Fiação Engrenagem Ô, já vamos montar nossa Joga pra lá Isso aqui o que? Isso aqui é peixe enlatado Comida galera Comida Beleza O que que eu vou fazer aqui ó Já vou colocar esse peixe enlatado aqui galera Onde a gente coloca ele em Agora que eu tô Acho que é aqui ó galera Não, não é aqui É aqui ó Aqui a gente Ah tá Aqui a gente coloca o peixe enlatado Isso aqui a gente Tomo com a sobrinha ali Beleza, show Cadê? Vamos lá no nosso jipe lá Vamos ver Vamos ver que a gente consegue colocar aqui no jipe aqui ó Fiação Fiação aqui Opa, completei Completei aqui Ah, o jogo é bem facinho galera Ó O jogo te ajuda Vamos finalizar aqui o nosso jipe aqui Pô, tá finalizado galera E agora? Pô, dá pra dirigir Ah Não acredito Malandro perrengue A gente passa Pra construir a porcaria da moto E essa facilidade aqui Pra construir o jipe Cara Que que é isso Meu corpo tá caído aqui né Que eu montei a estratégia pra morrer Beleza Vamos ver aqui esse Esse cachorro aqui Cão de salvamento Use a mistura Para resgatar o Cachorro Essa mistura aqui galera Suco de medicina Coloque arma na fogueira Básica Para fazer suco de medir remédios O suco essencial Para viver Lá fora É, então a gente vai ter que ver Essa parada aí Vamos ver aqui na É aqui É Suco de medicina Essas paradas Tudo aqui tá Tá fechado Nível Tudo pede aqui Cadê? Deixa eu ver onde que vem aqui Aqui pede Experiência 4 Experiência 4 Aqui pede Onde que vem? Agora tô na dúvida aí Deixa eu ver ali Experiência 4 Será tudo experiência 4? Aqui vamos aprender aqui Pra ver Ah tá Aqui ó Experiência 3 Ah entendi Experiência É pra você desbloquear As paradas Tá galera Essas paradas aqui Deve estar tudo Desbloqueada pra gente Aqui A gente tem que subir De nível ali Tá galera O cachorro não para de latir Tá O cachorro não para de latir Querendo ajuda Por favor Note-me o mais rápido possível Show de bola Show de bola Vamos ver que tem mais pra gente Aqui galera Vamos ver que tem mais pra gente Aqui Vamos pegar uma paradinha Dessa daqui ó Vamos pegar uma paradinha Dessa daqui Que a gente tem que ver Que se a gente consegue Construir alguma coisa Tá Tem que pegar o que aqui A gente precisa pegar madeira Né galera Vamos ver se a gente consegue Pegar uma madeira aqui Sem que chame a atenção Do Que eu acho que pra gente Sair aqui galera Vamos ver a mensagem Já vai poder Ir pro outro mapa Vamos dar uma farmadinha No outro mapa Lá Entendeu Apesar que a gente Chega Ó Aí sim Estão querendo invadir Aqui hein galera Estão querendo invadir Aqui ó De outro lugar Que parada é essa Aqui é o que Que lugar é esse aqui Escola né galera Escola Foi aquela atualização Que eu trouxe Posto de gasolina Em breve Aqui tem o que Reparador Uma parada interessante Aqui Deve ser tipo vendedor Aqui é molho de pinhos Madeira Tem bastante Tá Se eu não me engano Aqui deve ser Nível 1 Deve ser fácil Aqui de vir aqui Beleza Vamos entrar de novo aqui Vamos matar essas paradas Todas que tem na nossa base Aqui beleza Galera Pra série continuar Eu preciso do apoio de vocês Tá galera Eu tô achando que o jogo Tá muito top Tá bem sólido Aqui o jogo Aqui ó Uma abaixadinha aqui Vamos ver se a gente Pega logo esse zumbi Aqui Porra O javali é mais sinistro Né galera O javali matou a gente Ali Olha isso Cara O gráfico tá top Do jogo Tá Cada vez melhor Esse jogo aqui Vamos lá Pronto Já era Já foi de ralo Javali Vamos ver esse candango Aqui ó Arrancamos o cucurucu dele Já fica de joelho Logo pro tubarão Galera Já fica logo de joelho Pro tubarão Aqui não tem a parada De levar tudo Tem que levar aqui ó Show de bola Vamos ali no javali Vamos pegar o que do javali Tem uma paradinha aqui hein galera Vamos comer essa parada aqui Não vamos comer não Vamos deixar aqui Que é isso aqui Beleza A gente tem que montar um caixotinho galera Tem que montar um caixotinho Ah já sei Vou usar esse container aqui galera Vou usar esse container aqui ó Ó Isso mesmo Vou usar aqui ó Vou jogar corda pra cá Vou jogar essa arma pra cá Cadê? Vamos Equipar ela E vamos deixar outra Que tá mais cheia A gente deixa a laranjinha pra cá Madeira não Vamos jogar esse pinho pra cá A machadinha a gente vai equipar Água a gente joga pra cá Vamos usar uma água dessas aqui Beleza Deixa eu ver como é que eu tô de energia lá embaixo A gente precisa comer cara Vamos comer isso aqui o que? Costela galera É moleque Vamos usar aqui um costelinho aqui Beleza O machadinho aqui A gente deixa aqui que a gente vai pegar E vai fazendo as paradas Tá galera É não entendi bem aqui não Ah se você movimentar ele Ah não Não troca não Beleza Vamos ver essa madeira aqui Vamos fazer uma construçãozinha aqui galera A nossa construção vai ser aquele esqueminha Que eu falei pra vocês Tá galera Sempre 3 por 3 Beleza Vamos ver aqui Vamos ver o que a gente consegue aqui ó Agora A pedra e aquela paradinha lá de tábua né Show de bola A gente vai Vamos dar um rolê aqui na nossa Nossa basezinha aqui galera Ver se tem alguma coisa interessante aqui ó Tem outro zumbi aqui Só que eu dei mole né Show Já era Arrancamos o cucurucu dele Não pega as paradas Tá vendo Não pega Vou deixar aquele zumbi ali cara Não vou Não vou me preocupar com ele não Isso aqui é o que? Couro quebrado Beleza Show Vamos lá Vamos lá que a gente vai Que porra carinha é essa? Ah coelho Vou deixar o coelho aí Não vou pegar o coelho não Vai ficar aqui na nossa base Aqui não faz mal pra gente Por que que eu vou pegar ele né galera? Deixa ele ali Deixa isso aqui Isso aqui a gente joga A corda a gente joga pra lá A madeira aqui Eu vou fazer aqui Uma outra paradinha aqui ó galera Já vou fazer uma outra paradinha aqui Vamos construir uma outra paradinha aqui ó Vamos construir aqui ó Beleza Show Ih moleque Aí sim tá ficando top Vamos fazer o seguinte galera Já vimos Ali tem um outro javali ali Ah é a parada do javali ali Beleza Aqui tem o que aqui galera? Tem o que aqui? Porra tem o bode também Rapaz Tem caixote aqui também galera Olha isso Vamos ver esse caixote aqui Ah Qualquer coisa Deixa ele aqui rapaz Deixa ele aqui Beleza Olha isso Tem fiação aqui Será que dá pra gente usar esses caixotes Pra fazer outras coisas cara? Vamos fazer o seguinte Vamos matar esse zumbi todinho Que tá aqui galera Beleza Show Pega Pô ruim que não dá pra pegar hein galera Ruim que não dá pra pegar tudo de uma vez Não sei se tem algum meio De pegar tudo de uma vez Você que já conhece o jogo galera Deixa no comentário aí Se dá pra pegar tudo de uma vez Beleza Eu vou destruir esse zumbi aqui Porque eu quero minha base limpa aqui cara Não quero minha base com Ó Pedra aqui Show Aí sim garota Aí sim Tá ficando bonito Esse outro aqui nós não pegamos Vamos pegar aqui Vamos levar tudo aqui Ah Se clicar ali Leva tudo No controle Que não dá pra mim poder Fazer esse esqueminha aqui Tá galera Vamos tentar matar todos os zumbis Que tem aqui Pra gente poder ficar Suço aqui galera Então vamos lá Vamos lá Aí eu vou pegar Vou invadir uma Uma paradinha dessas aí Tá Nossa base vai ser montada aqui Vocês tão ligeiro né Tão ligado É É moleque Vamos lá Vamos montar pra cá Beleza E depois Vai ser sempre cofre de 3 em 3 Tá galera Vai ser sempre cofre de 3 em 3 Joga pedra pra lá Joga essa parada pra lá Corda pra lá Tá ficando top hein galera Tá ficando top E vamos lá galera Vamos invadir lá Outro setor Pra gente ver como é que a gente faz Tá beleza Depois eu vou pegar e vou trocar nosso nome ali Botar o nome que é Dali sempre né Tubarão Youtube Beleza Vamos colocar aqui ó Beleza Vamos dirigir Andar Vamos botar um dirigir né galera Vamos botar um dirigir Vai o carrinho né galera Vai o carrinho Top Aqui também tinha 8 horas aqui Não sei o que que é isso aqui Quando chegar ali a gente vê que parada é essa daqui ó Beleza Aqui é o que cara Reparador Vamos no reparador aqui galera Pra gente ver Ah 8 horas Vamos colocar um entrar aqui galera Vamos ver Que que É Micróbio Vamos ver o que a gente consegue aqui de bom aqui Tá galera Tá já caímos Já caímos em cima do zumbi Caraca Bugodão Bugadão hein Caraca é muito sangue O bagulho é na neve cara A parada é na neve Agora que eu reparei Será que isso daqui é uma atualização Deve ser hein galera Uma atualização doida aí Que teve aí E vamos lá galera Vamos pegando tudo Tem direito aqui ó Caraca Vem uma sobrevivente aqui galera Beleza Pega aí Toma Subimos de 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 nível aí Mochila galera Mochila Vamos equipar aqui ó Show Esse porrete aqui dá quanto de dano Dá 10 de dano Cara Esse porretezinho fraquinho mesmo A gente consegue colocar alguma coisa aqui na No jipe Vamos ver Não Não consegue colocar nada no jipe Só combustível mesmo Então Não tem jeito Vamos pegar aquele zumbi ali galera Vamos pegar aquele zumbi por trás ali Já matamos um candango otário aí Veio Já tomou Já tomou bonito Arranca o culo com ele Show Ih Todo Boa Boa Pega aqui ó Não é Ah Dá pra tu levar tudo pra lá De volta né galera Dá pra fazer isso daí também ó Coelhinho ali Coelhinho Esse coelhinho aqui eu vou matar Beleza Show Carinha Vamos ver Coelhinho Vai embora o coelhinho Foi embora o coelho Mané Deixa eles aí Deixa eles aí Vamos lá Vamos rodopiar aqui galera Tem outro zumbi ali Vamos matar todos os zumbi aqui Aí eu vou deixar na automática aqui e encerro o vídeo Beleza galera Isso aí que eu vou fazer Ah tem uma base ali cara Que porcaria de base é aquela ali Porra tem um javali Javali é chato pra caraca mano O javali é muito chato Vamos matar logo ele de cara Beleza Beleza Vamos pegar logo esse aqui Show Arrancamos o cucurucu dele Arrancamos o cucurucu dele Vamos pegar aqui Show Ah Abaixa ali Cara é zumbi pra caraca Que malandro Vamos pegar essa frutinha aqui Vamos pegar a parada do javali Beleza Levar tudo Vamos ver como é Estamos bem de comida galera Estamos bem de comida aqui Vamos pegar esse outro zumbi aqui por trás Aqui ó galera Cadê ele? Tá escondidinho ali Galera Tô curtindo o jogo cara Da última vez que eu trouxe a Informação pra vocês Aí tinha um zumbi ali que eu nem vi galera Nem vi Show Pega aí ó Levar tudo Beleza Levar tudo Início Quando a gente achar um cachote A gente pega e joga no cachote As paradas Tá galera Vem outro sobrevivente aqui Tá vindo o que aqui ó Toma Subimos de Paciência de novo né galera Onde que a gente vê aqui Paciência aqui cara Ali ó Experiência nível 3 Tá Paciência nível 3 Vamos pegar essa paradinha aqui Isso aqui o que? 8 de dano Vamos levar tudo aqui ó Deixa eu ver o que a gente O que a gente tem aqui ó A mochila cara A gente não precisa de mochila Então vou pegar e vou jogar fora Vou jogar fora a mochila Excluir Uma tangerinazinha aqui ó Vamos usar ela Beleza O resto aqui acho que tá de boa Acho que eu vou usar essa parada Essa parada aqui não vai precisar não Vou tirar Eu acho que eu vou equipar com essa parada aqui Não Não vou equipar agora não Que a gente tá fazendo um videozinho da hora aí Né galera Não vou equipar agora não Vou Vou deixar pra fazer depois tá Beleza Vamos entrar aqui Ali tem um zumbi ali ó Galera ó Cadê a porcaria? É um javali É um javali Já a gente pega ali É moleque Show Já pega aí as paradinhas dele aí Vamos levar tudo aqui Costelinha da hora hein galera Costelinha da hora Vou pegar essas paradas não Depois eu O cara viu a gente O cara viu a gente aqui Vamos lá Vamos esperar aqui Pra não chamar a atenção do outro né Beleza Show Corda Estamos pegando bastante corda né galera Estamos pegando bastante corda Vamos abaixar aqui Beleza Não viu a gente A gente sapeca ele ali A estratégia é essa né galera A estratégia é essa Show Arrancamos o cucurucu dele Beleza Tem outro zumbi ali ó galera Tem outro zumbi ali Vamos pegar ele por trás Caraca Tem muita coisa pra gente poder pegar aqui hein galera Tá com fome hein galera Estamos com fome Estamos com fome Acho que aquilo ali é um hambúrguer né Beleza Vamos ver isso aí O que a gente tem que comer aqui Tá com 19 hein galera Vamos ver aqui ó Subiu pro 25 Vamos ver a costela 29 34 Tá bom Vamos assim mesmo Depois a gente vai Comer aquela lata de De sardinha ali tá Vamos pegar Fugiu Tinha que pegar o coelhinho né galera Tinha que pegar o coelhinho Beleza Show Acho que já limpamos tudo aqui hein galera Acho que já limpamos tudo aqui Beleza Tem um zumbi ali ó Tem um zumbi ali Vamos pegar essa fruta aqui ó E vamos abaixar ele pra pegar ele ali Tangerina aí ó Vamos pegar ele ali Vê o javali Vê o javali Duas aí a gente mata ele Beleza Não dá Não dá pra pegar Vamos levar aqui tudo aqui Vamos lá Abaixadinha aqui Vamos pegar aquele zumbi ali Acho que aquele ali é o último ali galera Tem as paradinhas pra gente abrir ali também né Veio outro aqui cara Muito fácil matar eles aqui galera Muito fácil mesmo Beleza Vamos lá É Vamos pegar levar tudo aqui ó Vamos levar tudo aqui Ficou com as paradinhas pra trás aqui Madeira Nós já completamos 20 né galera Já completamos 20 madeiras Tem outro zumbi O zumbi tá aparecendo do nada aqui hein malandro Do nada Isso aqui é de 80 cara Isso aqui é de 80 Já arranquei o cucurucu dele aqui Beleza Tem umas paradinhas aqui O que tem aqui galera Tem aqui ó Ah Aí sim galera Ó Ah moleque Tem dois baúzinhos Tem Baúzinhos aqui Vamos ver Vamos jogar as paradas aqui dentro do baú aqui Pô pegamos nada cara Vamos jogar essas paradas aqui dentro do baú Joga aqui Beleza Pô já valeu aqui dentro Vem pegar a gente cara Que isso Joga madeira pra cá Joga pra cá O que é isso aqui Machadinha Isso aqui Picareta Ah tá Vamos comer aqui galera Vamos jogar essas paradas pra cá Beleza Ah porque lotou ali galera Lotou Então vamos usar essa paradinha aqui E vamos ver galera Vamos ver aqui Outro baú aqui Que vem pra abrir aqui Vamos ver se tem coisa boa aqui A gente pega Joga pra cá Depois pega as paradas ali Olha Top hein galera Top Vamos jogar pra lá Beleza Vamos jogar pra lá Tá maneiro A machadinha a gente tem que pegar Picareta e machadinha Picareta e machadinha Joga pra cá Pedra a gente deixa aqui Vamos deixar a pedra aqui Pra gente poder fazer a machadinha Beleza Galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Deixa no comentário aí O que vocês acharam do jogo E vamos que vamos Tá Tamo junto Abração Fui